Vão ser enviados 21 milhões de reais para Pernambuco e 12 milhões de reais para Lagoas. Nós já estamos com esses recursos assegurados. A priorização por parte do governo federal é fazer o atendimento e garantir tanto a ajuda humanitária como recursos para restabelecer a normalidade às áreas atingidas por essas fortes chuvas e enchentes ocorridas nos dois estados. O Ministério da Integração Nacional também acionou o Hospital de Campanha do Exército para ajudar no socorro às vítimas em Pernambuco e Alagoas e está trabalhando com os estados em medidas de prevenção para evitar que a tragédia se repita. As chuvas do último fim de semana deixaram mortos e milhares de desabrigados e desalojados nos dois estados. Segundo o governador de Alagoas, Renan Filho, o governo federal também deve simplificar o acesso ao cartão reforma para que as famílias que tiveram a casa afetada pelas enchentes ou deslizamentos possam fazer o reparo e voltar para casa o mais rápido possível. Ficou definido por parte do governo federal que será encaminhado para o estado um meio mais simples, mais ágil, para que o cidadão que teve a sua casa danificada possa utilizar os cartões do programa Cartão Reforma. Isso é fundamental para que as pessoas possam, com a agilidade necessária, reconstruir a sua casa. Em Pernambuco, o governador Paulo Câmara afirmou que já começou o processo de recuperação das áreas atingidas. Já estamos iniciando também um processo de recuperação das cidades, com limpeza, com restabelecimento do serviço de água e de energia. E ao mesmo tempo iniciamos as tratativas para o início das obras que estão paralisadas desde 2015, de barragens também de contenção de enchentes, que são fundamentais para a gente que possa evitar nos próximos anos enchentes como é que ocorreu em Pernambuco no último domingo e na última segunda-feira.